Música 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 Como hoje você vai vir a te fazer, de prazer É tudo que eu quero dessa vida, toda vida é pra você É pra você, o seu amor é pra mim Hoje você vai vir a te fazer, de prazer Não vai me dizer que você deixa Eu te perigo, eu te perigo, eu te perigo Aê, aê, aê Uma curva, uma defesa, defesa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL